Sabe, eu não acho isso aí tão absurdo de vantagem, que não sei o que, que se deu bem não, tá? Deixa eu abrir um packzinho aqui de 3 mil joias, pra gente ver o que, velho. O Juan Vale, a EA tirou a troca até o ATW. Juan, ela tirou antes de ontem, na atualização acho que de segunda pra terça. Ela tirou. E assim, Juan, eu não queria te dizer nada não, cara, mas eu acho, eu acho que dá trade. A Dinamarquês é o Dela, né? Não é coisa boa, não vai ser coisa boa. Quer enganar quem, hein? Dinamarquês é o Dela, né? Ederson e Capita. 5 cartas. Então, Lenda, qualquer pack que você abra, que venha telão de brasileiro, mano, o coração já começa a palpitar. O bait já é certo, tá? Eu gostaria que, pelo menos, viesse mais cartas de BR nos pacotes, ó. Porque, pra mim, por exemplo, só vem isso aí, ó. Caputo, Shelby e Hazard. E a única coisa que eu fico é Caputo. E eu já não espero pegar grandes coisas. Vamos até abrir um pack aqui. A gente olha as cartas como um todo. Depois eu abro o outro. Porque, assim, mano, eu já nem espero muita coisa. Que eu vou ter que comprar, eu acho que é FC Point. Cara, pra mim foi só tranqueira até hoje, mano. Ó, eu vou falar pra você que a única carta, ou as únicas cartas boas que eu tirei, boas entre aspas, né? Foi o Raika e o Berkamp. Pô, Bernardo, você tá reclamando de barriga cheia. Você ganhou o Raika e ganhou o Berkamp. Irmão, eu gastei quase 5 mil FC Points. Logo, eu não ganhei nada. Eu comprei. Entendeu? Se eu tivesse ganho um pack de 3 mil joias, beleza. Por exemplo, ó. Podia virar o que presta aqui, ó. E olha isso. Eu já tenho todas as versões. Todas. Todas, todas, todas. Eu já vou até, ó. Minha, minha, minha... Eu já vou até... Até me preparar Pra pegar o Dela Nembapê. Agora, no pack que eu vou abrir aqui agora, ó. De 3 mil joias. Quer ver, ó. Vai vir o Dela Nembapê. Ó. Ó o Dela Nembapê. Ah, não. E aí? Ah, não. Pensa nisso aí direitinho. Beleza? É... O Diego Bittencourt. Salve, brother. Vale a pena vender o Mbappé PE logo? Então, mano. Ué. Inglês. Zagueiro. É. Ok. Não negociável. Não negociável. Nos dois. E bora já pro top 500, galera. Galerinha, deixa aquele likezão aí pra fortalecer o trampo do Invictus. Deixa eu ver se algum compensou. Zico. Theo Hernandes. Neymar. Bardakissi. E Fulcruc. Eu acho que a carta mais valiosa aqui é o Theo, hein. É... Falta lateral esquerdo no jogo, cara. Nesse Fulcruc aqui deve custar mais. É atacante, hein. Ainda mais que esse monte de Ronaldo. Ainda mais que esse monte de Ronaldo. Tá? Vamos pra mais um top 500 aí. Simbora. 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 Pô, agora veio 296. 396. E veio o Trutel. É o top 500 pra mim, galera. Até agora eu não achei ele grandes coisas, não. É. É o Bisley mesmo. É o Bisley mesmo. É o Bisley mesmo. Vamos pegar ele aqui. Até agora, galera, ó. Bem mais ou menos, tá? Vocês tiraram alguma coisa que presta no top 500? Sem mentir, hein, galera. Sem falar mentira, hein. Que eu sei que tem uns caras aí na live que eu sei que o Pinóquio fez escola com eles. Energias positivas. Vamos que vamos. Me desejem sorte. Vai dar certo. É um, é dois, é três. Escolha de mercado na tua tela. Deixa o like aí. Veio um G100. Veio o Ronaldo. 9,7. Veio o Ronaldo. 9,7. Eu vou de saliva, tropa. Vou de saliva. Vou de saliva. Vou pegar o saliva 100. E eu me viro. É, eu acho que é uma escolha melhor. E defensor, galera, de maneira geral, tem valor de mercado um pouco mais equilibrado também, cara. E ele é um G100. Galerinha, vamos ver se vem o R901 pra gente. Ou se a EA manda ali o Salah. Ou se ela manda algum ponta. Alguma carta top. Vamos ver? Se vier brasileiro, deu bom, hein? Brasileiro. Volante. É, o Ramírez, cara. De certa forma, deu bom, tá, galera? De certa forma, deu bom. De certa forma, deu bom. Gostei, cara. Gostei. Porque no mais eu uso o volante, né? No mais eu uso o volante. Vamos ver outro. Vamos ver outro. Cara, esse bait do Brasil, cara. Vai acabar com a minha beleza, mano. Já não tenho muita. Já tô igual o... Já tô igual o Lamina e a Mal. Agora, a hora que vem esse telão do Brasil, mano. Não sei se a minha beleza vai aguentar. Inglês. MC. É, esse não deu bom, não. Esse foi uma porcaria. Mas o Ramírez deu bom. Vocês entenderam o que eu comentei com vocês, galera? Entre abrir um pacote de 1.000 FC Points, por exemplo, pra pegar uma cartinha 9.8 a 101, às vezes é melhor você queimar os 1.000 FC Points em 2.500. E até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri